Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre livros que eu leio, fazer recomendações. Eu tenho recebido alguns pedidos para falar sobre livros de arranjo, orquestrações, fazer algumas comparações entre alguns livros. Então, ao invés disso, eu resolvi mostrar os livros, os meus livros de cabeceira, os livros que eu costumo consultar. Alguns deles, pelo menos esses que dizem respeito a arranjos e orquestração. O primeiro livro sobre o qual eu queria falar, na verdade eu queria recomendar, é esse aqui. Ele não é um livro específico sobre arranjos e orquestração. É um livro do Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. Esse livro é para profissionais e para amadores também. Um livro fundamental, fala sobre a forma, faz aquelas perguntas elementares, o que nós ouvimos, como nós ouvimos as coisas, aborda os processos através dos quais a gente ouve, aborda a forma, a melodia, os elementos musicais. Então, esse livro é fundamental. É um livro que eu sugiro que todos... Esse livro devia estar para mim nas escolas, nas escolas do ensino fundamental, Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland. Um outro livro, agora já falando especificamente sobre assuntos técnicos, me pediram para fazer uma comparação entre Walter Piston, dos livros de orquestração, e do Korsakov. Eu andei dando uma lida, não conhecia muito bem do Walter Piston, só tinha passado o olho. E o que eu acho é o seguinte, o Walter Piston, em relação a esse que eu prefiro, que é o do Adler, eu sinto que ele é um pouco menos abrangente, apesar de ser excelente e ter formado gerações de arranjadores, esse livro, nos anos 80, nos anos 70, ele... Eu sinto que já tem coisa mais moderna, uma série de outros exemplos, como é o caso desse aqui, que eu utilizo bastante, o do Korsakov, eu já tinha lido. Esse é um clássico, você deve ler, mas eu fiquei nesse aqui. Esses livros são livros que a gente vai lendo, que a gente vai deixando na biblioteca, e aos poucos a gente vai ficando com aqueles de cabeceira, aqueles que a gente consulta mais. E esse é o caso, então, eu estou mostrando esses que eu consulto mais, que acabaram virando os meus livros de cabeceira, de consulta. Então, esse aqui do Samuel Adler. Samuel Adler é um super, super teórico, compositor. Então, eu gosto muito desse livro dele, acabei ficando com ele, eu acho ele um pouquinho mais abrangente do que o do Piston. E ele também tem, essa é a segunda edição, ela já tem o CD com as músicas já e os exemplos. Já está, acho que na quarta edição, já tem um episódio agora com o novo livro, essa nova edição já tem música multimídia, um capítulo novo sobre isso. Então, ele também é bem interessante. Eu acabei ficando com esse, que eu acho incrível. Mas mesmo se você comprar usado, por exemplo, a edição número 1, que não tem o disco, os exemplos, a maioria absoluta dos exemplos aqui é de música clássica, músicas que são livres de direitos autorais. Então, você pode facilmente ouvir aqui na internet todos esses exemplos, com a orquestra da sua preferência, com o intérprete da sua preferência. Ainda por cima, a internet vem facilitando as coisas. Então, olha só. Adler, Samuel Adler, The Study of Orchestration. Esse aqui é o cara para mim, tá? Que eu vou sempre consultando. Como um livro complementar, esse aqui, o meu mestre, grande mestre, amado, Cláudio Leal Ferreira, para aqui. Vou sempre me mandar no meu abraço, você vai sempre no meu coração, mestre. O mestre me deu esse, no curso de orquestração, esse livro aqui, que é uma edição, acho que, se não me engano, ele me contou que trouxe os Estados Unidos, da Itália. L'Instrumento e de Orquestra, do Carlo Iocchino. Então, você pode, Jaquino, Iacchino. Esse livro, eu não sei como é que é para achar, nunca vi na internet, na verdade, nunca procurei, mas ele é muito completo. Então, eu uso ele como um complemento ao livro do Adler, de orquestração. Ele tem simplesmente tudo, tudo, no que diz respeito às possibilidades dos instrumentos, de todos os instrumentos da orquestra, tabelas, todas as regiões, todas as possibilidades, o que é possível fazer em notas duplas, triplas, aquelas coisas, double stops, triple stops, harmônicos, tudo que soa, que não soa, o que é possível e que é impossível em cada um dos instrumentos da orquestra. Então, esse aqui eu recomendo muito também, eu consultei já bastante naquelas dúvidas do que pode e o que não pode. Acho esse aqui bem abrangente. L'Instrumento e de Orquestra, tá? Então, agora, do popular, é esse também que fez bastante a minha cabeça. Esse aqui, pra mim, é disparado o que a gente tá vendo. Por isso que eu resolvi fazer o curso, a nossa série, em cima desse livro, o arranjador completo do Sam Inest. O que eu acho maravilhoso nesse livro, o Sam é um professor nato, um cara de banda, ele tem muito contato com estudantes, pessoas, músicos de todos os níveis. Nos Estados Unidos tem muita banda, então ele escreve muito pra muita banda marcial, estudantil, ele é um cara da marinha. Um cara que a gente costuma dizer, tarimbado mesmo, faz as coisas com o pé nas costas. E eu acho que esse livro, pra mim, de todos os que eu li, é o que transita melhor, o que abrange melhor, assim, com uma visão mais leve e direta, o universo de arranjo e orquestração. Dentro da música clássica também, a série vai avançando, vai chegando agora no episódio 4 próximo, né? Então tem muita coisa pra gente falar. Ainda tem praticamente 10 episódios novos que vão ser lançados. Muita coisa vai ser coberta ainda. Então eu acredito que esse aqui é no meio do caminho, é por isso que eu peguei ele. Agora, se você quer se aprofundar em conceitos de orquestração, dentro de vários estilos, você realmente deve dar uma olhada nos outros. Deve dar uma olhada nos outros de qualquer forma. Então, o arranjador completo, tá bem? E pra fechar, como um complemento aí, na área do pop ainda, do jazz, esse tipo de coisa. Agora, totalmente indo pra esse lado do jazz. Tem o Inside Discord, do Rayburn. Você pode... Esse aqui é ótimo porque ele tem entrevistas com os oito. São oito arranjos gravados pela Big Band de Minnesota. E é muito legal porque tem entrevista com cada um dos arranjadores. Uma pequena entrevista com cada um. Tem uma análise, tem gráficos sobre a forma. Ele é muito visual. Traz muitos e muitos exemplos de todos os tipos de montagem. Ele dá uma analisada, dá uma escrutinada mesmo. Vai a fundo aqui em cada um desses oito arranjos. Então, olha só. Com esse livro, dentro do Universo da Música Popular, e o do Sam Inésico, você já pode realmente ter uma base muito, muito sólida. Os outros livros também, nem preciso falar, despeço comentários. São livros de pessoas... São filósofos da música, estudiosos, arranjadores de... Gente que tem feito isso aí por décadas e décadas e décadas. Então, são esses os livros que eu recomendo. Se você gostou de mais essas dicas, se você gostou desse pequeno episódio, você pode compartilhar, você pode curtir e ativar o sininho aí das notificações para ser avisado todas as vezes que um novo episódio for ao ar. Fica ligado que logo, logo, vem um novo episódio da série do Arranjador completo, ok? Um grande abraço e até uma próxima.